O pulso, ainda pulso O pulso, ainda pulso Peste bubônica, câncer, pneumonia Raiva, rubeula, tuberculose, anemia Dantor, cisticircose, cachumba, difteria Encefalite, faringite, gripe, leucemia E o pulso, ainda pulso O pulso, ainda pulso Empatite, escarlatina, estupidez, paralisia Toxopramose, sarampus, fisofrenia Pulsera, trombose, copeluche e hipocondria Sífilis, ciúmes, asma, cleptomania E o corpo, ainda pulso E o corpo, ainda pulso Assim Teumatismo, raquitismo, cistite, disritimia Erdem, pesiculose, tetano, hipoclisia O celoso, pele de voz, altera esclerose que eu via Catapara, culpa, cara e câmbra, letra, rapazia O pulso ainda pulsa O pulso ainda é pulso É pulso Ainda pulsa Alta, é pulso É pulso Assim Alta, é pulso Alta, é pulso Alta, é pulso Alta, é pulso